Fala pessoal, o nome de hoje desse ano é mais um chute de God Hand O chute é conhecido como armada, gancho, enfim, gancho voador Vai na interpretação de vocês da forma que vocês preferirem de chamar Esse movimento é bem tranquilo de aprender E a base vai te ajudar em outros movimentos que eu tô gravando depois aí de God Hand, beleza? Recomendo pra vocês algumas bases, como o gancho, que eu já ensinei esse tutorial Aliás, eu ensinei esse movimento em um tutorial, né? Então procurem aqui, esse movimento não é armada pro lado, apesar de parecer um pouquinho Armada pro lado a gente vai tá focando em deixar as pernas meio que alinhadas, né? Esse chute a gente só vai se preocupar com o chute principal, tá? Então é um movimento bem tranquilo pra você aprender Recomendo outros tutoriais também, tem Hyperhook, B-Twitch, enfim Comenta e sugestões de outros vídeos aqui embaixo, tá? Como a galera gostou dos vídeos de God Hand, o último vídeo que eu postei Eu vou tá criando uma saga aí Tem uma sequência muito boa de God Hand que eu vou tá preparando E eu vou tá postando logo depois pra vocês, beleza? Recomendo aí, assista o último vídeo de flexibilidade Porque a flexibilidade vai te ajudar nesse movimento de hoje Pra você evitar tá se lesionando algo do tipo, beleza? Não precisa ter o espacate, mas treina alguns alongamentos antes Primeiro movimento aí, que é o principal Na verdade só vai ter dois passos Seria o gancho, que é o primeiro passo, tá? Treina bastante esse exercício Esse gancho, apesar do nome, né? Ele vai passar esticado como se fosse uma melua de compasso, né? Então não precisa flexionar É, agradecer ao inscrito, tá? E ao aluno também aí, aluno e amigo Que foi quem experimentou as imagens do gancho lá, tá? Eu tinha perdido esse trechinho que eu tô na quadra Eu peguei nessa aula que eu tinha mandado pra ele, beleza? Voltando aqui pro tutorial O segundo passo seria executar só o pulo O pulo é o mesmo pulo da armada pulada, tá? Saiu com os dois pés Puxou os pés, né? Aliás, o joelho pra perto do peito E passou o movimento completo do giro, tá? Lembrando que esse movimento A base, apesar de ser a mesma na armada Você vai chutar com a inclinação, né? A movimentação é diferente, tá? Armada você fica com o tronco mais em pé No gancho você vai dar essa inclinada aqui Pra você conseguir passar o chute principal Sem nenhum problema, tá? Então você pode estar deitando um pouquinho o corpo E futuramente vai fazer a armada dupla, né? A armada dupla não Chute-helicóptero e a armada pulada esticada, tá? A partir desse movimento Lembrando que esse chute não é o chute-helicóptero, tá? A saída vai ser a mesma Só que aqui a gente não vai focar em esticar a perna de trás A gente só vai chutar a perna principal A perna de trás, ela fica flexionada, tá? Você pode puxar pra perto do peito Ou deixar ela ali embaixo mesmo, normalmente Repetição, repetição desse movimento Não tem muito mistério A única dica que eu passo pra você Seria fazer um alongamento antes E treinar principalmente o gancho isolado, tá certo? Recomendo também o seguinte Quando você chutar Tenta deixar a perna um pouquinho mais aberta A perna de baixo Pra você conseguir soltar o movimento completo, tá? Pra que ele não fique na metade do caminho Quanto mais você estiver relaxado no movimento, no salto O melhor vai ficar pro chute passar, tá? Então não fica muito preso, muito encolhido, não Solta mesmo a perna Se você quiser abrir um pouco mais, né? Como se fosse fazer um chute-helicóptero, faça também Só que ainda não vai ser o chute-helicóptero Por conta do alinhamento Enfim, todas aquelas coisas que eu vou explicar depois pra vocês, beleza? Eu fiz um corte aqui Só pra comentar Esse chute, lembrando novamente Não é um chute-helicóptero Se vocês quiserem aperturar o chute-helicóptero Eu já gravei Vou regravar aí com novos detalhes pra vocês, beleza? Inclusive, novos movimentos de guarda de rede Já tô preparando aí Tem muita sequência Muitos movimentos interessantes e legais aí Pra vocês, tá? Combos, chutes Que a galera geralmente nunca nem deve ter visto, né? Mas não consigo falar, como sempre Espero que eu curte Muito obrigado pelo apoio Confere os últimos tutoriais aí O insta da gente recebe a tela Eu vou dar uma mudada no meu insta Mas em breve eu vou divulgar pro pessoal E se meu insta tá com algum problema lá Tá certo? Se quiserem mandar mensagem, mandem Porque eu vou responder Mas em breve eu vou criar um novo insta Pra galera chegar Porque eu tô com problema lá E depois eu explico pra vocês, beleza? Muito obrigado pelo apoio Fique com Deus Até o próximo vídeo Confere o último aí Tutorial de espacate E até o próximo vídeo novamente Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal